Olá pessoal, bem-vindos à segunda aula do projeto, Projeto Integrador 3. Hoje, como tema de aula, nós veremos a concepção do projeto com um exemplo do desenvolvimento do produto. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo fictício de um desenvolvimento de um projeto, posso chamar o projeto de produto. Então, é um exemplo fictício de uma empresa que fabrica caixas de água de metal. A intenção é tirar uma foto momentânea, você tira uma foto da empresa, você enxerga algumas informações. Então, qual é a intenção nesse exemplo? Você tirar uma foto atual e nós desenharmos uma foto futura, de como vai ficar a empresa depois dos problemas que nós podemos levantar aqui com a foto atual. Então, a foto atual dessa empresa é essa, uma empresa que fabrica caixas de água de metal. Ela produz muitas caixas de metal de grande porte. grande porte para ela é de 3 mil a 200 mil litros. A produção mesclada de alto volume de produção de recipientes padronizados. Ou seja, ela tem uma produção de caixas de 300 a 3 mil litros, ela produz através do histórico dela, ela não produz sob demanda. Ou seja, não existe um pedido do cliente para produzir. historicamente ela produzia, não tenho os dados aqui, não coloquei os dados aqui, mas ela produzia 100 caixas de 300. Então, ela está fabricando 100 caixas de 300. Então, com isso, ela gera um alto estoque. Todos nós sabemos aí, pelo conceito de Jason Time, que estoque parado é dinheiro parado. Eu poderia ter esse dinheiro guardado lá no banco, rendendo juros, que isso iria ajudar muito a empresa. E de baixo volume de produção, ou seja, ela produz menos, recipientes não padronizados, de 3 mil a 200 mil litros. Além de gerar quantidade de estoque, ela gera volume. Uma caixa de 200 mil litros de metal vai ocupar um grande volume no seu estoque. E ela tem uma alta sazonalidade. Ou seja, meses do ano ela vende muito, e meses do ano ela vende pouco. Então, a gente já pode prever aí alguns problemas da empresa. Aqui a gente está na situação atual ainda da empresa. A produção é baseada em previsão de demanda, como eu disse, no histórico de pedidos. A produção é orientada para a reposição de mercadorias, ou seja, ela produz para repor o estoque dela. E esse estoque não foi dimensionado historicamente pelo... Antes dela ter histórico, como é que foi dimensionado, eles não souberam dizer. Então, com essa produção orientada à reposição de mercadorias, a gente tem esses seguintes problemas aqui. Alto volume de inventário de mercadorias acabadas, isso gera ocupação de espaço. Excesso de mercadorias não vendidas. Eu posso ter tanques desde 300 litros até 3 mil litros não vendidos, que eles ficam lá ocupando espaço também. Carência de mercadorias necessárias. Eu posso ter tanques, que são tanques de 300 a 3 mil litros, mas eu posso ter um tanque lá de 325 litros. Então, eles não vão ter isso em estoque. Então, esse produto, esse metal, já foi utilizado em outro tanque que não foi vendido. Para fabricar essas mercadorias fora da especificação, são 45 dias de lead time para produtos que não foram vendidos e 5 dias de lead time para finalização de produtos que já foram previstos no estoque. Ou seja, para esses tanques que já existiam em estoque. Então, como chegar à situação atual? Como é que eu pude desenhar essa situação atual? Então, aquisição de dados da empresa. Principais métodos que você utiliza para fazer esse desenho atual. Entrevistas e técnicas de questionário, diretas ou indiretas. Você vai falar com várias áreas da empresa, de acordo com o tema que você escolher. Ah, eu quero trabalhar com controle de estoque, eu quero trabalhar no RH, eu quero... Então, você vai falar com várias áreas da empresa. E o que é essa entrevista direta ou indireta? Nós já... Acho que todos nós já fomos abordados na rua para responder um questionário. É muito... Às vezes é muito chato, né? Você responder um questionário. Essa de forma indireta, você conversando com a pessoa, você pode adquirir os dados que você quer. Então, isso que é um questionário de forma indireta. Através de uma conversa, você consegue preencher as informações que você quer. Outras principais ferramentas, né? Papel e caneta, né? Acho que é a mais simples, né? Para você responder. Mas existem ferramentas computacionais, como o do Google Docs. Você pode mandar e-mail para a pessoa responder. Mas é sempre presencial, né? Foi a orientação do projeto integrador. Por isso que vocês têm as visitas, né? As empresas. Sempre presencial, você visualiza onde está o problema, é muito melhor. Não que você não possa complementar os dados por meios computacionais. Bom, mapeando a situação futura. Nesse caso, utilizou-se um método de mapeamento chamado de fluxo de valor, chamado produção enxuta. Esse material está disponível nessa aula. Ele se chama Lean Production em inglês. Coincidentemente ou não, esse método utiliza exatamente o papel e caneta, né? Para você desenhar a situação futura da empresa. Seria como um rascunho do projeto para você apresentar o projeto final, entre aspas. Então, esse método prevê uma estratégia de melhoria contínua. Ou seja, você mapeando, por isso que ele se chama mapeamento de fluxo de valor. Você mapeando atividade por atividade da empresa, você consegue medir o tempo e quanto custa aquela atividade. De repente, aquela atividade que dura muito tempo, você pode fazer uma terceirização, por exemplo, o outsourcing daquela atividade. Você vai diminuir o tempo e o custo, né? Para isso, para a empresa, seria ótimo, né? Já seria uma situação futura aí que você pode oferecer para a empresa. Uma observação aqui, ó. Pesquise aprendendo a enxergar. Esse material que eu falei para vocês, que é o nome dessa metodologia de Lean Production. Então, aqui está descrita a situação futura. Então, foi observado que a demanda deve ser contra o pedido do cliente. Ou seja, eliminar o estoque físico, né? Do seu volume e quantidade. Eliminação de inventários e produtos acabados. Não fabricar mais sob histórico, né? Sobre... Agora, sobre pedido. Puxar a produção dos lotes. Puxar a produção dos lotes é a produção puxada. Ou seja, através de um pedido do cliente que você começa a puxar a produção. Trazer o material do estoque, né? Fazer as principais atividades para fazer o tanque, etc. Minimização de estoques intermediários. Como nós sabemos, nós temos o estoque no muxarifado. Temos o estoque final de produtos acabados. E temos o estoque intermediário também no meio da empresa. Agora, imaginem tanques, né? Nesse caso aqui, tanques de 3 mil, 300 mil litros no meio da empresa. A empresa teria que ser enorme. Então, esse era um grande problema dessa empresa, desses estoques intermediários que ficam dando no meio da empresa. Então, isso foi eliminado também. Eliminado não, minimizado, né? Foi minimizado aqui, segundo a informação. E o leading time de cinco dias foram para todos os produtos. Lembrando que para produtos não padronizados, que eram tanques de 325, que eu dei o exemplo, demoravam 45 dias para ser entregue ao cliente. Então, a produção ficou mais flexível. As ferramentas e métodos utilizados nesse projeto. A gestão de projetos. O brainstorm. As reuniões. Essa metodologia de produção enxuta. Entrevistas diretas, indiretas, por questionários ou por internet, né? Ou por Google Docs, por exemplo. As técnicas de questionário. E muitas outras que nós podemos utilizar dentro desse framework. que eu falei da aula passada. Lembrando que é o quê? É um conjunto de ferramentas e métodos no qual você pode escolher qualquer uma delas para apresentar o seu projeto. Ou para realizar o seu projeto. Nesse caso aqui, foram usadas essas ferramentas e métodos do framework. Nessa aula dois, nós vimos aqui a definição. Estudo sobre o problema. A próxima aula, aula três, terá esse tema, visita a campo e definição da solução. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. E até a próxima. Legenda Adriana Zanotto